Música Toda noite, vai lá! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me dançar Você! Toda noite, libera todo mundo! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu não vi toda a gente cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto E ser lindo que eu vou dar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh